Fala galera, eu estou mais uma vez aqui em São Paulo, nesse evento que está reunindo grandes empreendedores do mercado digital, estou assim, cara, é cada ideia massa que tem aqui e para somar ainda mais esse pessoal que está trazendo essas ideias inovadoras, formas criativas, um parceiro que eu conheci pela internet, o Fábio Colivier, que está fazendo, nós estamos exatamente, que dia é hoje Fábio, dia 7? Hoje é 6, 6 de dezembro. E em breve o Fábio vai estar lançando o Conex, que é um congresso nacional onde ele vai estar mostrando formas criativas de você se desenvolver profissionalmente através do empreendedorismo, essa palavra tão difícil que até eu tenho dificuldade e um dia eu prometo que eu vou botar um novo termo para ela, cara. E nesse congresso eu vou ter a honra de ser um dos palestrantes, a convidência do Fábio que deu essa moral para a gente, para o fim de desempregado, para tentar levar a mensagem para você. Mas Fábio, cara, muito obrigado pela moral do fim de desempregado. Cara, fala para a gente como começou essa tua visão para atuar no mercado digital. Fala um pouquinho para a gente. Alguns meses atrás eu estava trabalhando como freelancer, encontrei o produto do Bruno Piscinini, ele fala sobre empreendedorismo digital, eu achei interessante e eu comecei a pesquisar mais sobre isso, afiliado, SEO, que é a optimização do teu site para alavancar no ranking do Google. Posicionar, né? Exatamente. Depois eu comecei a pesquisar também sobre formas de melhorar o teu marketing, então eu descobri com formas de lançamento, descobri sobre mail marketing, que é a forma de enviar e-mails para a galera para poder atrair mais. E hoje eu descobri uma coisa muito importante, eu descobri que anúncios no Facebook, no Google, no Bing, não interessa, são a forma da gente conseguir encontrar as pessoas que precisam do nosso produto. Perfeito. E é sensacional isso. Quando deu esse... É engraçado que é uma ordem inversa, porque às vezes a empresa procura alguém que ela quer atingir, na verdade, pessoas que precisam de você já. E a gente precisa encontrar essas pessoas que precisam do nosso produto para fazer a transformação que elas estão necessitando, e eu acho que é sensacional. Perfeito. Fala um pouco sobre o teu congresso. Tá. Como é que nasceu, como é que a concepção dele, como é que ele vai ser direcionado aí para o pessoal que vai acompanhar. Perfeito. O congresso se chama Connect, significa Congresso Online de Economia Criativa e Inovação. A gente está focando em várias áreas da economia criativa, como gastronomia, música, teatro, cinema, audiovisual, modo geral, até o marketing, publicidade, enfim. Foi bom. E a gente está tentando trazer essas pessoas e a partir da visão delas de mundo, de experiências prévias, explicar um pouco como elas conseguem transformar a sociedade ao redor delas. Então, a experiência delas no marketing, no marketing de modo geral, de como elas trabalham, como elas inovam, e passar isso para a galera, dando dicas de como elas podem entrar nesse mundo, que é um mundo sensacional, né? O mundo do marketing digital. Perfeito. Uma coisa que eu achei bacana foi esse lance de economia criativa, porque quando você, eu pelo menos, eu observo assim, que a minha palestra vai ser sobre música, né? E quando você fala economia criativa, o adjetivo criativa, ele quebra aquela coisa pesada, né? Sim. Porque é só mais como uma coisa divertida mesmo, assim, você tem prazer de fazer. E, porque, como eu falei no começo, o empreendedorismo, na minha opinião, ainda é uma palavra difícil, cara. E ele chega na mídia de forma muito pesada, muito até assustadora. Então, tem gente que acha que tem que ter uma puta estrutura de equipamento, pessoas, tal. Então, eu acho que isso afugenta um pouco as pessoas. Tem que ter nascido com um dom. É, isso mesmo, isso mesmo. E achei muito massa essa tua sacada, cara, pra tentar levar a tua mensagem pra chegar nesse pessoal que tem, faz da sua criatividade, ou melhor, que pode fazer da sua criatividade um produto, não é? Show de bola. E como é que tá o andamento do projeto? Eu só queria explicar o que é economia criativa pra quem não conhece. Economia criativa vem do termo em inglês creative industries, que significa indústrias que funcionam a partir da criatividade dos membros inseridos nela. Então, por exemplo, qualquer área que você utiliza da criatividade pra inovar em algum aspecto qualquer, pode ser chamado de economia criativa. Então, é interessante fazer essa distensão pra as pessoas não acharem que é só áreas mais artísticas, assim. Certo, perfeito. Tá. E pra gente fechar, como é que tá aí a inscrição? Fala o andamento, como é que tá? Porque tu tá em fase de implantação, né? Sim. Tá acolhendo o material do pessoal, tá em fase de campanha, pelo menos até nesse vídeo, né? Depois provavelmente vai ter sido lançado. Mas como é que tá o processo e como é que tu tá enxergando aí o andamento do teu congresso? Olha, graças a Deus, tá dando tudo certo. A gente começou a divulgação faz menos de duas semanas. A gente já conseguiu mais de 160 pessoas inscritas na lista. Perfeito. O que é sensacional, assim, só quem trabalha na área sabe o quão difícil é conseguir uma pessoa interessada. E o quão é o prazeroso também. Com certeza, é uma alegria. Você acorda e fala, nossa, tem pessoas que tão me vendo, sabe? Tão vendo o que a gente tá fazendo. E as pessoas valorizam a nossa esforça, eu acho isso sensacional. A gente já conseguiu mais de 1.800 likes no Facebook. Então, é um bom número, menos de um mês. O congresso tá pra sair já. Começa essa segunda-feira, dia 8. A gente já tem um voto de 14, 15 palestrantes inscritos, confirmados, né? Que vão dar palestras mesmo. E tem mais algumas surpresas que eu tô preparando, não posso dizer agora. Tá legal. Mas eu espero que vocês gostem. Perfeito, cara. Cara, pra gente fechar, que ideia pode passar pra esse pessoal que tá acompanhando a RdK, no Enfim Desempregado, que quer esse pessoal que tá querendo, pô, o que é que eu posso fazer pra começar a trabalhar através da internet? Porque tem gente que acha que... Claro que existem os picaretas, né? Isso aí a gente sabe, isso infelizmente estraga a imagem de quem trabalha na internet como a gente. Mas esse pessoal que tá acompanhando a gente e que tá te vendo aqui representando o Conect. Que tipo de mensagem que tu pode passar pra esse pessoal que tá pensando já em enveredar pelo ramo digital? Olha, eu acho que tem uma dica que é fundamental que as pessoas não se tocam delas. As pessoas falam, nossa, quero começar, quero começar. Só que elas ficam sempre procrastinando, sempre encontram uma desculpa que não te permite começar, realmente entrar no campo de batalha e enfrentar seus medos e fazer acontecer, que eu acho que é o fundamental. Se você quer alguma coisa, vai atrás de algum curso de marketing, de afiliado, qualquer coisa. Simplesmente começa. Faz teu site, divulga teu conteúdo, tua notícia, tua palavra. Simplesmente isso. Só faça acontecer e que isso vai dar certo. Se você acredita em você, vai dar tudo. Fala uma coisa que até é assinatura do infeliz empregado e eu vou fechar com ela, tá? Porque, gente, essa aqui foi mais uma conversa que eu tive com um empreendedor que ainda é incipiente, tá? Mas que pela sacada que ele tá tendo, pelo projeto, pelas pessoas que ele tá conseguindo reunir, eu sinceramente, Fábio, eu trouxe pra que o projeto dê certo que esse seja apenas o primeiro produto, o primeiro projeto que você tá fazendo pela internet e que seja o primeiro de vários, cara. Não. Que é sucesso. Realmente, como você falou, não tem coisa que pague. A gente vê que existem pessoas que querem receber a nossa mensagem, né? Então é isso. Essa foi mais uma entrevista que o infeliz empregado fez. E, pegando o gancho do Fábio, faça o que acontece. É isso aí. Valeu. Valeu, meu irmão. Valeu. Tchau de bola. Que isso, cara. Que isso, cara. E aí